Eu falo, lanchinho do foco a minha ai pro pessoal ai Lanchinho do foco de sexta noite É, tá aqui ó 27 patas de garfão e outro louco 26 perna de hiena africana 330 kg de torreismo 22 canguru canadense 68 ouro de morcego negro 137 coxinhas da vovó Cleide 42 pastéis de feijão 140 pizza de estrogonofe 980 x salada sem salada puro bacon 230 baguncinhas com 6 kg de molho tarta do cada um 125 kg de feijoada baiana 97 lasanha carioca 25 kibe preto da Tailândia 137 trombos de elefante louco 23 patas de onça parda 47 kg de arroz integral 13 potes de margarina asiática 25 pacotes de salame italiano 27 kg de pão de queijo 90 kg de picanha 27 cabeças de rinoceronte americano 154 pescoço de girafa louca 35 dente de alho bovino 97 kg de boca e uva E duas coca diet que ele tá de dieta Essa é a janta Mas tem uma sobremesa aqui também Fala a sobremesa aí pra nós Manda um peixe 37 potes de sorvete de creme 85 bombons sonhos de valsa 180 kg de mousse de maracujá 87 barras de chocolate diamante negro 900 980 picolé daqui bom 785 bolos de chocolate com cobertura de caramelo e recheio duplo de baunilha 687 pudim de leite condensado com camada dupla de brigadeiro 855 tapioca de morango 97 pavê de cupuaçu Que foi essa? Essa é a janta dele de sexta noite Tá bom, tá bom Corta isso Tá bom